E aí galera, beleza aí? Aqui a gente tá de novo, Yooksutai número 11, certo? Então vamos lá mais uma vez, fazer a nossa conversa semanal sobre o Muay Thai. E é o seguinte, a gente começou com o Patreon e valeu, já temos 5 caveiras aí, 5 caras que estão ajudando a gente, que estão contribuindo todo mês aí pra gente poder continuar divulgando conteúdo. Valeu aí galera do Patreon, muito obrigado. Você se inscreve a partir de um dólar, você consegue ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, comprar material, ajudar a patrocinar evento. Uma das coisas também legal com isso, que a gente já, como a gente conseguiu alguns apoios, nós conseguimos esses 5 caveiras aí, que são esses 5 caras que estão ajudando a gente aí. O Iberê, o Rafael Lima, tem o Cleiton Meirelles, o Otávio Ungaretti, o Rodrigo Bertacini, valeu galera, obrigado. E não importa se é 1 dólar, se são 50 dólares, se são 100 dólares, o importante é a vontade do cara a contribuir, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai, todo mundo junto, a gente fica mais forte, né? Então a união faz a força, hein? Isso aí galera, valeu aí galera do Patreon, muito obrigado. E outra coisa, além do Patreon, conseguimos também nossos 2 primeiros anunciantes. Ah sim, é verdade. Então, a RL Sports, que é o pessoal lá de Santos, que faz os shorts, Thiago Giovanni. E o Portuários Stadium, que não precisa nem falar, que todo mundo já conhece, primeiro estádio do Brasil. Os caras também estão ajudando e resolvendo anunciar com a gente. Valeu galera, obrigado aí pela força. E nosso terceiro cara que sempre que dá uma força pra gente, é o Acervutai também, que oferece o site. Nosso site está, ele oferece a hospedagem pra gente, oferece e-mail, ajuda a divulgar nos vídeos dele. Valeu galera, Acervutai, se não conhece, vai lá, se inscreve. Melhor site de Muay Thai do Brasil. Melhor não, é o único. É o único, é o melhor também, não importa. É o único, né? Se nascer outro aí vai ser o melhor. Na pauta de hoje, vamos falar de quem está no páreo pra ser escolhido lutador do ano na Tailândia. O UFC 196, que vai ter McGregor com Nate Diaz. Vamos falar da primeira rodada do Epic, que teve o Júlio Lobo aí como campeão do GP. Vamos falar do bolão do Yooksutai, que foi uma parada que a gente fez meio que em cima da hora. Vai ter um evento grande, Lumpini, dia 4, sexta-feira. Vamos responder algumas perguntas. E a gente vai ter também a conversa que foi o primeiro cara que resolveu apoiar a gente no Patreon, que é o Iberê. Então, se liga aí que a gente vai falar com o cara agora. E aí, meu mano, quem é tu? Eu sou o Iberê Reis, professor de Muay Thai e dou aula aqui nos Estados Unidos. É mesmo? Mas fala aí, se dá aula nos Estados Unidos, como é que você foi parar aí? Como é que você foi parar nos Estados Unidos? O que aconteceu? Cara, eu comecei a fazer Muay Thai em 2002, 2003, com o Marcelo Paulista. E nessa mesma época o Napão dava aula de Jiu-Jitsu lá. E o Napão começou a fazer uns treinos de Muay Thai para começar a lutar vale tudo e tal. E depois de alguns anos o Napão mudou aqui para os Estados Unidos. E eu continuei fazendo umas lutinhas, treinando bastante lá, dando algumas aulas aqui e ali. E depois de alguns anos que o Napão já estava aqui, a gente falando no Skype, ele falou Cara, você tem que vir para cá, você tem que dar aula aqui e tal, não sei o que. E agora eu treino o Napão para as lutas dele, né? Desde a época que eu vim para cá eu comecei a treinar ele para as lutas dele aqui. E aí abri a academia, dando aula de Muay Thai. Hoje tem uma molecada boa lutando, conseguiram uns titulozinhos bons agora aqui. E seguindo o barco. Por que que você resolveu... Não, eu vou ajudar esses caras. Por que que você foi louco o suficiente de fazer isso? Para entrar no Patreon e tudo. Cara, isso aí não é nem loucura nem nada, né cara? O que vocês estão fazendo pelo Muay Thai, divulgando Muay Thai de verdade, que é difícil brasileiro saber o que é Muay Thai mesmo. Primeiro que tem muito nego preguiçoso, né cara? Nego é muito acostumado a fazer tudo, a fazer as coisas no mesmo ritmo, da mesma maneira que é. Brasileiro, no começo ninguém lutava Muay Thai. Um estilo mais europeu. E as regras nunca foram de Muay Thai mesmo. Sempre foi mais regras da Europa. E cara, quanto mais... Eu sempre procurei o Muay Thai. Eu comecei a treinar com um pilot no Brasil, e que foi o que realmente abriu os meus olhos para o Muay Thai. Eu já treinava estilo brasileiro mesmo. Muita mão, muito golpe de encontro, muito golpe de encontro. Que isso é bom para brasileiro, porque faz a gente ficar bem forte. Faz a gente ficar bem forte e duro. Só que acaba tirando um pouquinho a parte de pensar na luta. O que fazer quando o cara faz isso? O que fazer quando o cara faz aquilo? O que é melhor? O chute no corpo ou o chute na perna? Para que você vai usar chute no corpo? Para que você vai usar chute na perna? Que horas usar mão? Que horas usar joelho? E aí na hora que eu comecei a treinar com um tailandês, eu comecei a ver tudo isso, cara. E porra, uma coisa que eu já amava fazer, colocou sentido. Colocou inteligência. E aí eu comecei realmente a pesquisar, ir atrás de Muay Thai, assistir luta de Muay Thai. E ver tudo isso. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão trazendo isso para o brasileiro muito mais fácil do que foi para mim encontrar. E do que foi para a gente também. Exatamente. O máximo que eu puder ajudar e colaborar, cara, porque como eu estava um pouco perdido, tem vários perdidos no Brasil. E o Muay Thai no Brasil hoje está crescendo muito, muito, muito nego indo para a Tailândia, muito nego voltando da Tailândia. E as academias estão ficando mais próximas e se comunicando. E treinador de uma vai para a outra. E nego de um luta com o outro. As regras estão ficando mais parecidas. Em Santos está ficando bem bacana. E vocês estão trazendo bastante disso também. Bastante informação. E tudo que é atual, né, cara? Porque para mim é muito fácil ficar assistindo luta o tempo todo, como eu sempre fiz. E colocando o que é efetivo, o que não é efetivo. Muito seminário de Muay Thai. Eu sempre fui também com um tailandês bom para ver o que o cara acha certo, o que o cara acha errado aqui e ali. E vocês estão trazendo tudo isso, pô, de pronta e mão para todo mundo ali, cara. É só o cara clicar no computador. Não precisa fazer nada. Nego que é preguiçoso, não quer pensar e assistir e analisar. É só clicar ali e tem informação de qualidade. O brasileiro é muito sofredor, assim, batalhador, entendeu? Então se essa molecada do Brasil mesmo souber Muay Thai com o coração que já tem, é para ser campeão. É para dominar o esporte. Pô, mano, valeu. Obrigado mesmo aí pelas palavras aí. Tem até uma moral boa. É, mano, porque... Obrigado. Realmente. Isso aí não é nem da moral não, cara. É explicar a realidade. É o que vocês estão fazendo. E isso ajuda muito. Muito, muito mesmo. O que vocês estão fazendo, vocês estão facilitando a informação para todo mundo. Quem é treinador, lutador, que quer se dar bem no esporte, tem que estar ciente do que está lutando. Vai lá não é soco e chute. Tem que estar ciente do que está lutando. Então eu acho que todo mundo realmente tinha que ajudar a fazer o negócio crescer. Onde é que você está? Como é que os moleques estão lutando? Está gostando? Tem competição? Sim. Cara, eu estou em Houston, Massachusetts, nos Estados Unidos. É bem bacana, cara. É bem diferente dos Estados Unidos do Brasil. Aqui é muito mais organizado. Os caras aqui são muito mais cientes que não é só uma academia. É um negócio também que você tem que sustentar a sua família. Então, isso é muito bacana aqui. Aluno paga por contrato já. Então todo mundo assina contrato de um ano. E vai assim. Então a segurança que você tem aqui é muito melhor do que a segurança que você tem no Brasil. Eu lembro que no Brasil cada um vem com um dinheirinho todo mês. Aí na semana do pagamento não vem. E você já está treinando o moleque. O moleque é legal. O moleque vem e você não paga. Aí é um terço da academia que está pagando. Dois terços que não está. Mas você quer ajudar todo mundo. Mas você não tem nem como pagar as contas em casa. Aqui é muito mais fácil nisso. Porém aqui é muito mais difícil ter lutador. E agora eu estou com os moleques bons. Tenho dois principais que estão lutando bastante. Que é o Julian e o Triana. O Triana vai de novo para o Ife. Mas já foi convidado para ir lutar o Ife de Muay Thai. Que esse ano vai ser na Suécia. Mas foi no outro mundial. Pegou medalha de prata também. Acabou perdendo para o Tom. Sitcho Tong. Tom Sitcho Tong. Ah, tailandês. O The Hollywood. É. E perdeu a luta. Mas aí ficou com medalha de prata. Já estava indo bem. Já tinha vencido duas. Acabou pegando prata. E o Julian pegou duas ouros no WQA. Que foi na Espanha também. Voltaram para cá. Deram uma descansada. Lutaram na semana passada. Os dois ganharam. Lutaram no Lion Fight. O Lion Fight é a maior promoção de Muay Thai aqui dos Estados Unidos. Os caras... Vamos lá, recados aí. Valeu mesmo a oportunidade. O trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, cara. Eu acho que muita gente tinha que estar ajudando. E está entrando muita gente para o projeto também. Cara, como você falou. É Muay Thai na sua língua, entendeu? Vocês estão aí vendo tudo o que está acontecendo na atualidade do Muay Thai. Muitos anos de treino. Vocês já passaram por diversos coaches. Então a experiência e o olhar de luta que vocês têm é muito bom. Para estar passando para todo mundo. Então, cara. Eu só tenho que agradecer isso que vocês estão fazendo. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. É sempre bom. Já conheci o Léo. Primeira vez que estou vendo o Joss. Prazerzão. Prazer. E dá continuidade nisso aí, cara. Que vocês vão mudar muito o Muay Thai no Brasil. Vocês estão ajudando muito. Mano, a gente agradece você por... Não por estar aqui no Lorde também. Por ter excedido o seu tempo. Ter parado o seu dia aí para conversar com a gente aqui. Mas por ter sido o primeiro cara de falar. Pô, esses caras estão com um projeto legal ali. Vou ali e vou ajudar os caras. Ter sido o primeiro cara, né? Mas até para mim, Bé. Tu foi um dos primeiros caras que mandou mensagem para mim. Pô, Joss, sei quem estou acompanhando e tal. Tu foi um dos primeiros, cara. Eu tenho uma mensagem até hoje lá. Se quiser vir nos Estados Unidos, posso dar uma força e tal. Vou até... Não, agradeço, mano. Toda vez que eu vou para lá, o Iberê, pô, dá uma moral. Leva lá na academia. Fala, pô, vem aqui, vamos fazer um seminário. Sempre dá uma força. No que puder ajudar, cara. Vocês estão fazendo muito. Vocês representam muito o Muay Thai brasileiro, cara. E a gente precisa disso. De nego bom, gente boa, que entende do negócio e o fazendo. Porque picareta tem um monte, né, mano? Não, tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Mas valeu. Valeu, Iberê. Mano, mas é isso aí. Valeu demais, Iberê. Obrigado. E até a próxima aí. Muay Thai. Valeu. Valeu. Tive ideias. Manda lá. Posta ideia lá no quartel. Continua ajudando lá. Valeu? Não, a gente tem que falar da luta do Bolanos contra o Krompet, cara. Ah, pode o que? Mas a gente tem que falar dessa luta uma outra hora aí. Demorou, demorou. Vamos conversar. Assiste lá. Assiste lá. Porque o Bolanos perdeu. Eu já falo agora. Bolanos perdeu. Então assisti. Mas é que eu não vou considerar nada. Pra mim tá empate. Vamos ver. Valeu. Valeu, Iberê. E vamos agora voltar, sair dos Estados Unidos, voltar pra Tailândia. Voltar pra Bahia, Tailândia. E vamos falar um pouco do que tá acontecendo aqui na cena local. Então, sexta-feira agora vai ter um grande evento lá no Lumpini. Promoção do Shul, da Kep Pet. E aí a gente vai ter praticamente quatro lutas. Cinco lutas bem importantes que vão ajudar a decidir quem vai ser o lutador do ano 2015. E aí, Joz, o que você acha aí dos caras que estão lutando, de quem vai ganhar, quem não... Cara, então, eu gosto muito do Pampayake, né? Cara, eu já... Até porque pelo estilo dele também, entendeu? Lutar de forma mais técnica, mais na distância. Pra troca de chute, ficar sempre meio que na distância, evitar o clinch. Eu sou meio que gosto mais desse estilo. Então, e acho que esse estilo também tem... O lutador precisa de muitas habilidades pra defender clinch, defender queda e também se proteger do clinch, né? Então, acho que, cara, talvez eu apampayake aí. Apesar dos outros três do Prajan Chai. Sing e o Kingston Lack. Cara, o Kingston Lack é o pequenininho, né? Isso. Bem pequeno. É técnico também, né? É técnico também. Putz. Você tá 14 minutos sem perder. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu fico com o Pampayake porque eu gosto dos grandes. Então, vou ficar com ele. Bom, então, esses daí tão no páreo, mas... O Pampayake perdeu. O Pampayake perdeu. Na verdade, o Pampayake perdeu duas lutas em três anos. É, ele perdeu pro 100, não foi? É, ele perdeu duas vezes pro 100. O problema é que ele ganha de todo mundo, mas ele perde do 100. Então, assim, no último ano ganhou tudo e perdeu uma luta. O Prajan Chai também, ele ganhou todas as lutas. Perdeu uma luta pro Yodmon Kho no Ancima. Que agora é Yodmon Kho no Tó Lá que sobe. Então, perdeu uma luta. O Sim, Sim, o Pampayake é um cara bom. Eu até postei lá na minha página do Facebook. Quem quiser ler depois, tá lá. Tem um post falando sobre isso. Dos caras que estão na corrida ainda. Porque tinha vários, né? Tinha Montait, tem Sem Manin, Tanontia. Mas eu acho que esses caras estão meio fora da corrida. Porque perderam algumas lutas e tal. Então, acho que vai ficar mais difícil. O cara que eu acho que não vai ter como é o Kim Salerno. Eu acho que não vai ter como, cara. Não dá pra ele. Porque ele ganhou tudo, de todo mundo. Não tem adversário. 100 pounds, não tem. Beleza, luta 105. Não tem 105. Luta 107. E o cara ainda ganha de todo mundo. É, então, não sei. Mas eu gosto do Pampayake, né? Eu gosto muito do Pampayake. Não, eu também gosto. Na verdade, eu gosto de todos eles. Então, assim, já emendando, falando com esse evento daqui a perto, que vai nesse próximo evento Lumpini do dia 4, então vai ter Montait e Sen. Mas, assim, essa é uma luta que já não é tanto pelo cinturão. Mas vai ser uma luta boa. Vai ser uma luta boa. Dois caras no E-Kal. Dois caras que vêm pra brigar. Vai ser legal a luta. Eu acho que aqui, nessa luta do Montait contra o Sen, a vantagem aí do Montait é que ele usa bem o cotovelo, né, cara? E o Sen vai andando, vai meio que fechadinho aqui, que nem dá. Então, tipo, lutar contra a luta do cotovelo que anda, né? Cotovelo, quem usa bem o cotovelo, tem uma vantagem bem grande. Então, eu acho que a vantagem do Montait por causa disso também, que ele vai ter, ele vai meio que, vai botar muito cotovelo. E o Sen já passou uns perreios já, por estar lutando com o cara que tem cotovelo, né? Volta e meia se corta, se machuca. Então, acho que vai dar Montait. Então, o Pampayak vai lutar com o Kaunar de novo. O Kaunar eu não lia, mas já lutaram, o Pampayak já ganhou. Eu acho que o Pampayak, ganhando ou não do Kaunar, de novo, eu acho que não vai ajudar muito ele. Não tem peso, não tem peso. Eu acho que o Kaunar não é o cara que vai realmente fazer, ah, não, vamos dar pro cara de novo. O que acontece é assim, o Pampayak, ele é o lutador do ano, nos últimos dois anos. Ele ganhou em 2013, 2014. Agora, em 2015, ele vai ganhar, mas ele perdeu uma luta e o outro não é que tá melhor que ele. Então, eu acho que, mesmo ele ganhando ou perdendo, eu acho que ele já tá fora. Verdade. Pra Tchanchai com o Shalam. Pra Tchanchai com o Shalam. Dois técnicos também. Luta boa, acho que o Shalam vai ter uma vantagemzinha de peso, acho que de 2 pounds. Não sei, mas provavelmente o Tchanchai deve ganhar. E a outra luta é o Singh, pra Tchanchai e com o Splinter. Já lutaram uma vez e o Singh ganhou. Só que o Singh parece que se machucou, começou alguma coisa, ele ficou meio que parado um tempo e tá voltando agora. Mas eu acho que, como os dois, tanto o Singh como o... Splinter. Não, o Pra Tchanchai. Como o Singh, o Pra Tchanchai. Os dois estão na corrida de lutador do ano. Porra, os caras podiam ter colocado já os dois direto, confronto direto. É, mas eu acho que eles vão ver aí quem vai... Quem vai ter a melhor performance, né? Pra, sei lá, pra tentar, mas tipo, depois da explicação que tu deu aí do Kingsham Lack, é meio difícil, né, cara? Tipo, não dá. Eu acho que esse ano já não tem muito o que correr. Independente de ganhar ou perder aí, acho que é muito difícil. O moleque teve um ano realmente sensacional. Vamos dar uma pula, voltar pro Brasil aí. Então rolou o Epic, a primeira rodada do Epic, que a gente errou. Ainda bem que a gente errou. Erramos, né? E aí, Jair? Cara, então, eu vi a... Vou falar logo da final, né, que eu acho que o que importa é a final. Primeiro é, tipo, é fazer uma crítica aí a... a não ter o substituto pra lutar. Pô, foi sacanagem. Foi foda. Moleque já é menor e vai lutar com os manos descansados. Foi foda. Foi difícil, é. Foi difícil. Não gostei. Então, mas falando da final aqui, então. Cara, o Júlio era menor e tipo... Muito menor. Muito menor e... Cara, eu achei que venceu... Eu achei que, ó, se não acerta o knockdown, a luta ia ser bem complicada. Que eu achei. Eu achei que o knockdown fez toda a diferença na luta, sabe? Se não tivesse o knockdown ali, cara, eu não sei dizer quem... Tipo... Não sei, cara. Não seria... Não ia ser fácil, né? Ia ser difícil. Ia ser difícil mesmo. Eu já não acho. Eu acho. Eu acho que... Não foi só o knockdown. Teve o knockdown que contou, mas teve mais umas duas, três mãos que... Ah, não. Que caiu também. Sim, sim, entendo, entendo. Então, acabou que ele perdeu, desequilibrou muitas vezes. Se bem que ele... O Júlio, o Máximos, também deu umas duas, três... Uma mão no lobo ali, que o lobo saiu meio que cando ali. Ficou naquela... Deu uma balançada ali, mas... É, a diferença é de força e tamanho. Mas enfim. É, mas tipo, na hora de julgando a luta, a gente não pode considerar. Julgando a luta, é. Então, conseguiu colocar um bom golpe também, que quase fez a diferença na luta. É, tipo, eu achei... Eu achei a luta equilibrada, cara. Eu achei que foi um detalhe. Tipo, na equilibrada não foi, porque o Júlio realmente ganhou, e ganhou muito, mas... Tipo assim, se tiver outra luta deles, cara, eu não sei, eu não sei. Eu acho que ia ser difícil. Entendeu? O moleque é bom, cara. É grande. A diferença... Ah, é. Por sinal, o Júlio Máximos aí, mandou mensagem aí pra gente. Valeu, obrigado aí. Obrigado. Valeu, mandou. Falou, pô, tem como... Valeu pela divulgação. Perguntou como é que tinha sido a luta. Valeu aí, Júlio. Falou que parece que tem treino há três anos. Ah, três anos? Caralho. Mas aí, faz tudo direitinho já, né, cara? Não tem nada, cara. Mas aí que tá, né, velho? Vem da escola, que aprendeu direito. Tipo, não tem vício. Faz tudo certinho já, cara. É coisa que aprende certo. É, vantagem. O lance... É muito mais fácil quando você ensina do que você tem que corrigir, né? Tipo, cara, ele não tem nenhum vício, assim, tipo, de ficar pulando. Cara, muito bom, cara. Moleque é bom, cara. Mas é o lance da escola, né? Da escola, é verdade. Vamos ver aí. Ia ser luta boa com o Pacheco. Queria ver, cara. Pô, eu queria ver também. Mas, pô, cara, tipo... Nossa, no final você viu o que deu com o Pacheco? Com quem que ele lutou? Não. Ele lutou com o Mangaba. E aí, não sei. Com o Wagner Mangaba. Eu nem vi a luta. Você nem... Mano, a luta foi tipo isso aqui, assim. Mano, o Mangaba era muito pequeno, velho. Era muito pequeno. O que aconteceu no primeiro round e acabou a luta. Não, não. Não, o Mangaba até lutou ali, mas... Puta, a diferença de tamanho e força era... Foi gritante, assim. Aí, no final, acho que meio que o ombro zoou lá do Mangaba. Mas, mesmo sem o ombro, ia ser complicado, porque a diferença de força estava muito grande. No final, o Pacheco aí lutou, ganhou, fez a luta. E aí, a gente teve também, já pulando já para o próximo épico, a gente teve também o... Teve uma luta reserva, né, que... Cajaíba. O Cajaíba lutou. Ah, sim, sim. O Cajaíba lutou, ganhou bem a luta e vai fazer agora o próximo GP, que é isso a semana. Essa semana. Quando é a luta? Amanhã. Depois de amanhã. Então, ele lutou dez dias atrás, ganhou a luta. Não se machucou? Tranquilo. Mas, se se machucou também, vai lutar de novo, né? Não tem... Mas, lutou, lutou bem, ganhou... É que, o nível técnico era... Diferente. A diferença técnica era razoável. Então, o adversário dele não conseguiu fazer muita coisa, mano. Entendi. Foi muita diferença técnica, cara. Ficou lá, tipo, chuta, joga pra um lado, ó. Foi meio... Se fosse aqui na Telândia, parava antes ou não? Não, porque ele não tava machucando, moleque. Ele não tava machucando muito, mano. Mas, ele tava acertando tudo. Acertando tudo. Você vê que ele dominou bem. Foi aquela luta 50-47, ganhou todos os anos, ganhou tudo. Mas... Ele não chegou a machucar pra caralho, mano. Que fala, pô, não, a gente não dá, o juiz tem que pôr na frente. Então, galera. É aí, o... O Cajaíba, como ele ganhou o GP, de duas semanas atrás. Então, ele vai entrar nesse GP aí, que tá aí. Que vai ser o GP do Epic desse final de semana. Então, Petros Cabelinho. Vai lutar com o Rodrigo Henrique. Samuel Matias vai lutar com o Cajaíba. Então, vamos aproveitar o embalo, já falar do que que vai ser esse... O que que é o nosso bolão. Então, a parada é assim. Vão rolar esses dois eventos que estão aí. Então, tem nas... No sábado, tem o Epic, que são essas duas lutas. E no domingo, lá pelo Portuários, vai rolar esse Super Talent. Que vai lutar o Marcos Black Diamond com o Juliano Soldado. O Luquinhas pilha fraca com o Wesley no lado. Minhas pilha fraca. Pilha fraca. Esse moleque veio aqui, ele ficou lá. Eu lembro dele, eu conheci ele. Altão, né? Chuta de direita, machuca os outros. Então, ó. Então, galera, o que que vai ser isso aqui? O bolão é o seguinte. A gente postou um vídeo, tem lá na página do Yoksutai. Então, você olha lá quem são os caras que você acha que vai ganhar. Se é o Petros ou o Rodrigo Henrique. Dá o resultado das cinco lutas. E quem vai ser o vencedor do GP? Luta quatro e luta cinco. Retuita o... Retuita não. Reposta. Reposta o vídeo e bota os resultados. Aí o cara que ganhar, né? Se tiver mais de um, aí a gente vai fazer um esquema. Mas se não, o cara, vamos botar o cara pra... O cara vai poder fazer. Vai ganhar uma anuidade aí do Yoksutai. E... Se tiver muita gente, aí a gente vai fazer um outro esquema. A gente faz um vídeo e tudo mais. A gente vai pensar em alguma coisa. Mas o lance nem é o prêmio, né? O lance é mais a brincadeira mesmo. Divulgar e tal. Fazer a galera ver o evento. É, entendeu? Estimular a galera pra assistir o evento. Estimular a galera a interagir. Dar uns palpites de luta. A ideia é mais essa do que... Ah, o prêmio eu vou ganhar um milhão de reais uma ferrada, né? Então, é isso aí, galera. Quem tiver... Vaz, quem tiver afim de participar aí. For da torcida, dá um toque aí. Quem você acha que vai ganhar, manda pra gente aí. E aí na outra semana a gente comenta aí como é que foi o evento. Quem ganhou, quem não ganhou. Pelo visto, tá meio que... Todo mundo indo pra um palpite só, assim. Já tem uns 30, 40 repostos. Ah, é? É, já tem uns 30, 40 repostos lá e... Tá todo mundo dando o mesmo resultado. Eu não sei se as lutas foram meio... São meio mal casadas ou se realmente tá um muito melhor que o outro. Ah, tem que só ver. É. Bom, mas vamos ver, né? Como é que vai ficar no final aí. Vamos lá. UFC 196. E aí, Joyce? Cara, pô... Cara, eu sou... Falar primeiro de Nate, Jesse, Conor e McGregor. Então, cara, eu sou... Pô, eu sou... Nem sei o que falar do Conor, cara. Ele é um cara que, pô, ele parece a gente aqui. A gente luta em 65, luta em 70, luta em 72. Vai mudando de categoria. Que nem a gente, não. Que nem você. Não, eu sei. Que nem você, maluco. Aí, tipo, Conor, cara, pô... Tipo, eu acho que ele é um exemplo, sabe? Ele é um cara que quer ficar, pô, trabalhando e tá querendo lutar. Apesar de falar muito, cara, mas ele é... Ele trabalha, entendeu? Quando a gente trabalha, a gente pode falar, entendeu? Então, ele é meio que esse cara. E quanto a luta, cara... Eu acho... Eu acho... Eu confio muito no Conor. Eu acho que ele vai vencer. Ele vai ser por nocaute de novo. A luta não vai pro chão. E o Neyton não vai conseguir fazer nada. Cara... Eu... O que eu acho? Eu acho que assim... Vai ser só o timing. Timing, pá, 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 pá. Então, o timing. Mas é o seguinte. O lance é que ele tem essa vantagem toda quando ele luta em 65, né? Não, eu sei. Que ele tem... Que ele é três vezes maior que os caras. Mas só que tu já viu a diferença dele pro Neyton? Nem é tanto, assim. Não vi. Não é tanto, não é tanto. Conor é grande, cara. Conor é grande. Então, mas ele é grande. Eu acho que ele seria grande 70 quilos ainda. Mas eu acho que 77 já não vai ser tão grande. Não sei, né? Eu não vi a press conference ainda. Teve um amigo aqui que ele me mandou o vídeo da coletiva, mas eu não consegui assistir. Eu imaginei que ia ser só... Fuck you, fuck you, fuck you. Like a coletiva. Eu imagine que deve ter sido só isso. A coletiva inteira foi... Não, mas mais ou menos. Teve uma parte lá que foi... Foi só isso, né? Porque são dois barraqueiros, né? Ficou lá, um fuck you, não. Não fui, um fuck you, não. Eu acho que ficou só essa merda. Eu acho que o Conor deve ganhar. Mas eu vou torcer pro Nate Diaz. Que são dois marrentos, mas... Eu gosto deles também. Eu gosto do Nate, eu gosto do Nick. Eu gosto dos dois, cara. Eu acho que eles... Porra. Eu gosto deles, mas tipo... É porque eu sou... Cara, eu gosto muito do estilo que o Conor luta. Não tô dizendo do Conor como pessoa, como... Como marqueteiro, sei lá. Tô falando dele como lutador. O jeito que ele luta. Desde a primeira vez que eu venho lutando, cara. Falei, cara... Esse bicho luta bem, cara. Tem time, faz tudo certinho, sabe? É meio que... Tipo... Um atleta marcial mesmo, sabe? Não é aquele... O cara que treina crossfit e vai lutar. Que tem... No UFC tem muito cara assim. O cara treina mais a parte física do que a parte técnica. Eu vou assistir, mas eu acho que ele não vai ter tanta vantagem... Lógico, o Nate Diaz é aquele cara que vem batendo todo aberto e tal... É isso que eu digo, vai ser... Vai ser... É, ele vai... Ele vai cair no golpe reto, que é a pior arma do Conor. Ele viu aqueles cruzadinhos todo aberto, lango-lango ali. Vai ser... Presa fácil. Mas aí que tá. Será que ele vai ter o poder de nocaute que ele tem? Lutando de 77 quilos, né? Tem o mesmo poder de nocaute que ele tem com 65? Com 12 quilos a mais? Essa pergunta vai ficar. A gente vai ver agora. Eu não sei. Eu acho que ele pode até acertar, mas eu acho que ele vai botar a mão pra derrubar o Nate Diaz com essa diferença de peso todo. Eu não acho que ele vai ter esse poder de nocaute todo. A gente vai ver. Aquela luvinha lá, cara, 8-11. Não sei. E aí a outra luta é a Holly Romo com a Misha Tate. Ah, cara. Aí, tipo... Então, a Misha e a Holly... Cara, eu acho que até a Ronda vai torcer pra Holly Chanal, entendeu? Pra Holly Chanal. Porque... Pode vencer, caralho. Eu falei, eu falei de Vitae, cara. Pra ela vencer, porque, tipo... Cara, eu acho que a Ronda, ela quer uma revanche. Boxeadora, ficar à distância. Mesmo jeito do Conor, sabe? Esperar o tempo, pá, pá, batendo, machucando. Vai machucar, vai machucar, vai machucar, até que vai acertar. O checkmate acabou. Vai cair nesse jogo da malandragem, dos golpes de mão ali no tagging. Eu acho que também não vai arrumar nada. É, eu acho... Pra dizer a verdade, eu acho que essas mulheres todas, cara, nenhuma sabe trocar bem. Só a Ronda. Ela é a única que tem. Ela que... Cara, até porque ela é boxe, né? Não, porque tem uma história. E tem a Joana... É, mas a Joana é leve, né? Eu falo nessa categoria aí. Não sei nenhum. Vai ter aquela... Esqueci. A gente não colocou na pauta. Mandarões com a Valentina. Eu acho que vai ficar complicado pra mandar nomes aí. Vai ser difícil. Mas se bem que, de repente, consegue derrubar aí, né, Fabio? Mas se ficar em cima... Vai ser, tipo... Sem chance. Ele perguntou... Ele perguntou... Ele falou que... Tipo, no Brasil, a galera tem calejando com... Chutando bananeira, sei lá. Chutando poste. Chutando pneu. E, tipo... Ele quer saber que na Tailândia, o que a galera faz pra ficar com a... O descondicionar o corpo, a... Então... Quer falar o primeiro? Posso falar? O calejamento que eu conheço é bater saco. É, o comunismo é bater saco, o aparador... Chutar saco. Bater saco. O problema é que o brasileiro não quer bater saco. Isso. Quer só fazer bater paradoras parrem? Muito brasileiro. Não quer bater saco. Dutador profissional também, não é? Não, velho. Dutador profissional não quer, velho. Ele acha que bater saco é... Não, não. Não vou fazer. O cara não vai. O cara quer ir lá bater aparador e ir embora pra casa. Então vai. Você vai, bate aparador, vai pra casa, vai fazer crossfit. E aí na hora da luta... Vai chutar, vai dar a perna. É, aí vai falar, tô com dorzinha. É, já tô com dorzinha mesmo. Encerrando aí. Então a gente tem o Patreon, galera. É muito importante aí pra gente. Se inscreve lá. Se puder, a partir de um dólar, você já pode colaborar com a gente. Com a grande anúncio, a gente conseguiu patrocinar o nosso... Fez a nossa primeira patrocínio. Então a gente vai, em todo o evento do Portuários agora, a gente vai dar um prêmio e o Yoksutai pra melhor luta. Então a gente vai oferecer, lógico que no começo é pouco, que a gente também recebe pouco aí, né? A gente ganha pouco, quase nada. Mas enfim, a gente vai oferecer isso. Vai que alguém se anima, vai que apareçam outros empresários que queiram fazer em outros eventos ou queiram apoiar a gente. Agora a gente vai dar um prêmio pra melhor luta. De repente, no próximo, sei lá dele, vai que mês que vem a gente consegue, sei lá, dois pau por mês aí, três. Então, pô, a gente, em vez de pagar isso, a gente, pô, a gente consegue pagar duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos pau por cara. Consegue pagar, de repente, um apoio pra todas as lutas. De repente... Tem que até sortear uma passagem, né? Pois é, a gente consegue fazer mais coisas. Se a gente tiver mais dinheiro, a gente consegue fazer mais coisas. Então, essa é uma das ideias. De repente, dar uma grana pro cara que se machucou, pro cara que foi nocauteado, o cara que fez a melhor virada da noite, o cara que fez, ou de repente, um patrocinador pra cada lua, enfim. Enfim, ideia tem um monte, o que não tem é a grana. Mas, enfim, um dia a gente vai ter, porque a gente... Certo, galera? Então, Patreon aí. Obrigado, portuários. Obrigado, RL Sports. Nossos caveiras aí, que estão ajudando a gente aí. Ah, é. O Rafa, ele postou um vídeo no acervo TAI. Quem quiser, depois dá uma procurada lá. Ele postou um vídeo sobre os cinco links. Os cinco links de Muay Thai que ele gosta.